Hoje é o nosso dia, o Dia Internacional das Mulheres. Por isso eu quero parabenizar todas as mulheres do Maranhão, do Brasil, a todas essas mulheres que lutam para ter uma vida melhor, que lutam pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, por participar da vida política, por participar da vida do nosso país. Parabéns a todas vocês, que vocês são as minhas heroínas. Grande abraço!